Fala aí amigos, primeiro acampamento de 2019, é um acampamento assim, um convite que eu recebi aqui em Pirango Sul, acho que é bairro Vila Mariana, onde tem a barragem de Pirango Sul aqui ó, e eu recebi esse convite aí dos amigos aí para mim acampar aqui, então é um acampamento meio um pouco doméstico para o tipo de acampamento que eu faço, mas tá bom para começar o ano, já está quase no final do mês, eu ainda não acampei mês de janeiro de 2019, mas estamos aqui, aqui é um gramado, tanto que pode entrar o carro aqui e tudo, aqui é uma propriedade particular, então hoje a gente vai ficar por aqui, o pessoal vai ficar até domingo, eu vou ficar até amanhã tarde, no decorrer aí eu vou fazendo mais vídeos aí, valeu? Olá galera, um dia sem você eu já me amo, invento uma desculpa para te ver, mas o problema é que eu te quero, que o tempo que eu preciso, eu espero, da minha felicidade é ter você, mas o problema é que eu te amo, Música Bom dia Então Segundo dia de acampamento Segundo e último Pra mim né Porque hoje eu vou ter que trabalhar Vou ter que ir embora Eu resolvi fazer esse último vídeo aqui Por conta desse bosque Que lindo que é Que gostoso Então é isso gente Estou fazendo um passeio aqui Num bosque maravilhoso Aqui é um lugar lindo As margens da represa Essa represa Abastece Piranguçu Cidade de Piranguçu Que fica pra cá, pra trás Aqui já pertence a Piranguçu Eu falei bairro Santa Maria ontem No começo do vídeo Mas não é É bairro Vila Maria Agora eu estou indo ali Porque o pessoal está tentando pescar aqui Mas até agora ninguém pescou nada Então galera aí Quem gostou do vídeo aí Dá um like aí Ajuda a nós aí Deixa os comentários Eu respondo a todos Eu tenho poucos inscritos Mas a intenção não é nem Ter inscritos Mas sim As visualizações Dos amigos que gostam De assistir aos vídeos meus aí Esse é o primeiro de muitos De 2019 Falou galera Um abraço a todos aí E até o próximo vídeo 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 Obrigado.